Puta merda, quem é que tá cantando de novo? É aquela vizinha do 534, né? Só pode, que inferno! Tá cantando, não sabe nem cantar aquela imundícia. Puta merda, vou lá incomodar essa praga. E aí galera do meu canal, William, Luiz e muito mais está no ar. No vídeo de hoje a gente vai gravar 6 mais tipo de vizinho 2. Ai, 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 eu vou dobrar essa roupa. Vou tirar isso daqui, coloca a mão. Varão! Ai, que sapinha já. Vamos ver. Oi vizinho, tudo bom? Como é que vai? Oi, tudo bom? Eu queria pedir uma coisa pra ti. Escuta só. Será que tu não podia me arranjar? Eu vi que o senhor tem uma senha de Wi-Fi. Com o seu nome, é sua. Será que você poderia me emprestar? Me trouxe até o caderno e a caneta. Anotas? Claro, claro. Que saco ficar passando sem o dia-fai pros outros. Vem aqui. Agora. Vem, vamos. Oi, vizinho. Tudo bom? Nossa, que estranho. O que esse cara tá fazendo com esse cara derrubado, cheio de sangue no chão? Oi, oi. Tô aqui só recolhendo ele. Ele passou mal. Vou levar ele lá em casa. Pronto. Tá bom, minha sopa. Minha sopa vai ficar gostosa. Ai, de novo. Quem será? Oi. Tudo bom? Como é que vai? Oi, vizinho. Tudo bom? Comentinho? Deixa eu entrar aqui. Olha só. Hoje eu vim mostrar um produto maravilhoso. Pratinho, perfume. Lindo e magnífico. Pratinho. Vai ficar mais cheiroso. Vou até abrir pra tu ver. Se encher a fragrância. Olha só. Ó. Ui, que lindo. Hum, cheiroso, né? Então, você o que pode comprar? Ó. Tá baratinho. E não é tão caro. E é igual. É igual. E é ótimo. É super, é super, é super, hiper, mega, pau. Vamos comprar hoje. Tá baratão. E é só hoje na minha mão. Tá aqui. É só comprar. Vamos. Ai, como é que vai as coisas? Ó. Ah, tá. Pra ti eu faço um descantinho. Pode deixar. É só 50 reais. Tá bom, tá bom. Deixa eu dar um... Tá, né? 50 reais, é? Ah, tá. Então tá, né? Eu não quero não, obrigado. Ah, sério mesmo que tu não vai levar hoje? Tá super barato. Tá na minha mão, vizinho. Olha, eu tô aqui do lado. Qualquer coisa, se precisar de um creme, de um shampoo, de um condicionador. Mas vamos comprar esse que hoje tá barato. É da marca. Não é parecido com as outras marcas, mas essa é melhor porque é da minha mão. Tu sabe que é assim com nós, né? Então vamos, vamos comprar comigo hoje. Vamos, amigo. Vamos, vizinho lindo, maravilhoso do meu coração. Porra, que merda. Eu vou ter que abrir essa porta. Não acredito nisso. Oi, tudo bom, vizinho? O que que as minhas coisas eu tô fazendo contigo? Vizinho, hoje eu vim trazer tuas coisas. Ó, tua panela, o teu alificador, o perfume, a tua faca. E peraí que eu tô assistindo uma coisa. Ah, tá. Depois eu vou trazer tua mulher. Mas só depois, tá? Porque agora eu tô usando ela. Beleza? Então tá bom. Deus, como assim? As minhas coisas foram parar na casa desse abusado? Meu Jesus. E a minha mulher tá lá ainda. Vou atrás dela agora. Esse relógio hoje. Gente, que lindo, maravilhoso. Adorei. Mais de mil reais. Fiz o meu cabelo. Oi, Luísa. Tudo bom contigo? Oi, tudo bom? Então, nossa, que lindo esse teu relógio. Adorei. Ai, deixei um lá que eu tenho que ir fazer outras coisas. Mas que lindo. Também amei. Eu paguei mil reais. Ah, então tá, tá. Beijo. Relógio falsificado. 99. Esse aqui é mil reais. Comprei até 10 daquilo ali. E poupe, né? Opa, vizinho. Tudo bom? Como é que faz? Então, eu tenho um negócio pra te contar. A calha está vazando no meu terreno. E eu vim aqui todo educadamente falar com você. Pra ver se você não arrumava. Vou pedir pra alguém arrumar. Por favor. Ai, a filtração da sua caixa da água está morrendo na minha parede. Será que o senhor não poderia me organizar? Isso, pelo amor de Deus. Muitos, muito, muitíssimo obrigado. Que o senhor fique com a paz do senhor. Em nome de toda a simplicidade do meu coração, que o senhor esteja um bom dia. Olha aqui. Eu até posso fazer. Mas eu não vou, porque eu não quero. E pronto. E não vou. Se quiser, pede pra arrumar. Porque eu não vou pedir. E pronto. Eu vou ficar com o meu dia à toa. Com essas coisas. Tá entendendo? Eu não vou. Ah, é? Então tá bom. O problema é teu. Quer fazer? Não quer? Fique com a parede flutada. Fique com a cara vazando na minha casa. Não tô nem aí. E vai pra puta aqui que pariu. E foi isso, gente. Gostou? Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até.